Olá, meus amores! Anderson voltou, gente. Anderson se deu férias, mas... Mentira, ele não se deu férias, não. Trabalhei um horário diferente do de Anderson e acabou que a gente ficou meio que separada aí algumas aulas, né? Mas já voltou. Terça-feira, mais uma aula de Pró Maria e Anderson, né? Continuando com a nossa temática aí da semana, espaços públicos e a conservação do meio ambiente. Nossa aula de número 80. Eita, Anderson, faltam só 20 para a nossa aula de número 100. E a gente, ó, comemorar. Hoje, dia 8 do mês 6 de 2021. Daqui a seis meses, Anderson, é o meu aniversário. Daqui a seis meses. Área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pró Maria e Anderson juntos, né? Aqui com o terceiro ano para mais uma aula. Todo mundo organizado, já arrumaram o material. Já vão dando logo like aí para a gente, não é não, Anderson? Like, a gente quer like, né? Vamos lá, comentem aqui nos vídeos da gente. A gente precisa saber da opinião de vocês, tá? E vamos lá, né? Para esta aula de linguagens. Poxa, Anderson, e esse bonequinho aí? Ele é até bonitinho, mas ele está sujinho, não tá? Pois é, e agora? O que será que vamos falar nessa aula de linguagem, desculpa, que tem aí a ver com espaços públicos e conservação do meio ambiente? Vamos lá? Anderson tá animado? Bom, já pensou, né? Como é ler um texto sem nenhum sinal de pontuação? Fica bem esquisito e até difícil de entender. A pontuação adequada vai dar um ritmo, uma sequência lógica ao texto. Você sabe quando você vai parar, você sabe quando vai fazer uma pergunta, não é isso? Por isso, é importante saber usá-la corretamente. E quem é, né? Que mais uma vez vai trazer isso aqui para vocês. Anderson e para o Maria, vamos falar mais uma vez sobre pontuação. Por quê? Pontuação vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês. De tão importante que ela é. Então a gente vai retomar esse assunto para falarmos sobre texto daqui a pouco, certo? Bom, vamos então conhecer a função de cada sinal de pontuação. Para alguns é conhecer, será? Para vocês? Não, porque a gente já viu isso aqui, não foi, Anderson? Já vimos e todo mundo que tá aí tá cansado? Não, ninguém tá cansado, não. Mas já sabe esse conteúdo, a gente vai fazer uma retomada. Que seria uma espécie de revisão. Vamos aqui. Ponto final. Para que serve o ponto final? Olha o nome. Ponto final. Ele vai ficar onde? No final da frase. Serve para indicar o fim de uma frase. Estou muito gripado. Hoje está frio. Eu também posso utilizar em quê? Em uma frase negativa. Como por exemplo. Eu não estou com fome. Não é isso? E botar o ponto no final. Então, se não é uma pergunta, não é uma surpresa. Ponto final. E quando eu dou o ponto final, Anderson, eu vou, ó. Eu posso ir para o próximo parágrafo. Ou eu posso continuar na mesma linha. Mas, independente da situação, se eu continuo na mesma linha, ou se eu vou para o próximo parágrafo, eu preciso utilizar o quê? Letra maiúscula. Pois é. Interrogação. A interrogação indica uma pergunta. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Onde está o meu lanche? Você está feliz? Você estudou, Anderson? São o quê? Perguntas. E essas perguntas terminam com que ponto? O de interrogação. Exclamação. Exclamação indica admiração, alegria e espanto. Que susto! Parabéns! Como eu estou feliz por você! Então, tudo isso são o quê? Ó, admiração, alegria, espanto. Tudo isso a gente vai utilizar o quê? A exclamação. Exclamação. Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Para separar vários itens, por exemplo. Então, eu estou falando, né? Tem aqui. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos, né? Olha, as letras estão mudando de cores. Eu gostei da preta, deixa a preta. Se tiver rosa, eu prefiro. Azul. Essa está ótima. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Sempre que tem uma vírgula, a gente dá uma pausa aí, ó. Dá uma respiradinha rapidinho e continua. Olha só. Ou eu digo, Anderson, estou com fome. Comprar bolo, pastel, chocolate, jujuba. E pão de queijo também. Então, sempre que ela deu essas pausas, entre as coisas que ela pediu para Anderson comprar, ela utilizou a vírgula, não é isso? Ou para dizer. Anderson, eu peguei a garrafa, né? Deixa eu ver. Não, ok. Eu vou utilizar o i, eu não vou usar a vírgula, mas eu posso dizer. Anderson, estou cansada. Trabalhei muito. Então, eu vou separar aí, porque são duas situações. Eu dei uma pausa. Sempre que eu der uma pausa entre as coisas que eu estou falando, eu vou utilizar uma vírgula. Travessão. Isso aí é importante. A gente vai utilizar daqui a pouco no que a prova vai fazer. Indica que alguém vai falar. Falar, né? Quanto você tirou na prova? Tirei 10. Então, são o que? Falas de pessoas. Lembra quando a gente trabalhou narração? Que a prova falou sobre o travessão? Pronto. A gente vai ouvir daqui a pouco uma historinha. Onde aparece muito esse travessão, tá? Dois pontos. Mas, para falar dois pontos, é um em cima do outro. Não um do lado do outro. Usados para avisar que um personagem vai falar ou para indicar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Olha só. Dois pontos. Travessão e vírgula. E ponto final, Anderson. Tudo em um exemplo só. Os dois pontos para indicar a fala de alguém. Que foi a fala de João. Se é a fala de João, eu uso travessão. Se dentro dessa fala eu vou listar algumas coisas, eu vou usar o quê? Dois pontos. E dentro dessa lista de coisas, eu vou usar o quê? A vírgula para separar. E se eu terminei a fala, eu vou colocar o quê? Ponto final. Ponto final. Vamos lá. Reticências, né? A reticência indica um pensamento não finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... Não terminei. Não terminei. Anderson ganha muito dinheiro, mas... Entenderam? São pensamentos que não acabaram. Bom, agora, né? Vamos observar os sinais de pontuação em um texto. A própria que vocês observem esses sinais de pontuação no texto que vai passar. Olhe o uso de cada um deles e veja, né? Vocês estão sendo usados da forma correta. Lembre também de uma regrinha importante da língua portuguesa. Início de frase, se usa a letra maiúscula. Nome de lugares e de pessoas também. E aí, vamos para a nossa história? Vamos sim. Olha. Jardins. Um dia, né? Depois de comer um picolé e jogar o papel da embalagem na rua, uma menina, muito calma e educada, chamada a Amanda, chegou perto dele e disse, não jogue papel no chão. Cada um deve cuidar da sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão. E não haverá água nem comida para ninguém. O homem, olhando raivosamente para aquela criaturinha, respondeu, eu sou Sugismundo V, filho da Condessa Imundice II e do Conde Lixeirão I. As pessoas não podem me dar ordem. Eu é que mando as pessoas fazerem o que eu quero. E Sugismundo saiu andando, enquanto Amanda o observava ao longe. Ela, então, resolveu chamar seus amigos para que eles a ajudassem a convencê-lo. No dia seguinte, Amanda juntou sua turma e foram conversar com o Sugismundo. Aí, então, ela tem as falas, a Pró não vai falar o nome das criancinhas. Sugismundo, só pessoas feias jogam lixo na rua. Você é tão bonito. Tome banho, fique cheiroso e todo mundo vai querer ficar perto de você. Você vai ter muitos amigos legais e vai ganhar muitos presentes no seu aniversário. Não jogue papel no chão, Sugism. Se você fizer isso, vai ter enchente na casa de muita gente que mora em lugar pobre. E o presidente vai usar o dinheiro para dar outra casa para essas pessoas. E não vai poder melhorar as escolas e os hospitais. Sugismundo, olhe bem ao seu redor. O que você está vendo são casas, prédios, mercados e o pior, lixo na rua. Cachorros abandonados nas ruas, pássaros a voar, procurando árvores para morar. Por isso, pegue o seu papel de picolé e jogue no lixinho do seu carro. Salve a natureza e os animais. Meu amigo, por favor, não faça isso. É feio, você sabia? Não deve jogar no... Você deve jogar no lixo o papel de picolé, tomar banho, escovar os dentes e parar com essa rebeldia. O senhor não tem consciência que é falta de educação jogar lixo na rua? Porque acha que tem um latão de lixo bem ali na esquina. Para que você acha que ele serve? Essa não foi uma pergunta retórica, mas não adiantou o empenho das crianças em convencer o sujo desmundo. Depois de ouvi-las, ele disse bastante irritado, eu faço o que eu quero! Vocês não mandam em mim! E foi embora dali. Amanda e seus amigos ficaram tristes, mas não desanimaram. Pensaram que talvez conseguissem convencer o sujo desmundo a mudar seus hábitos, seus maus hábitos. Se reunissem todas as crianças do bairro para falar com ele. No dia seguinte, mais crianças foram procurá-lo. A primeira a falar foi a Priscila. Não seja tolo, sujo desmundo. Se você destruir a natureza, todos nós vamos morrer, porque a água vai acabar. Você não gosta de tomar banho, mas vai gostar se a água acabar? Você vai morrer de sede e vai ficar no escuro, pois sem água não tem luz também, porque a hidrelétrica, que gera eletricidade, precisa de água para funcionar. Cuida de você e do lugar que você vive. Isso vai fazer bem para você e para todo mundo do planeta. Se queimar as árvores, você vai ficar sem ar. Não maltrate os animais, principalmente cachorros, que são nossos melhores amigos. E os passarinhos? Poxa, eles enfeitam a natureza. Quem tem mau humor fica doente. Sujis não respondia e ficava só olhando as crianças com a cara bem feia. Imagina se todo mundo fizer o que você faz. Vamos morrer sem amigos, porque ninguém gosta de gente com mau humor e que fica destruindo a natureza. É isso mesmo, seu bobo. O mundo inteiro vai morrer, até você. Olá, senhor sujis. Eu gostaria de te dizer que é muito feio jogar papéis no chão quando jogamos lixo no chão. Ele demora anos para se decompor. O senhor poderia cooperar? E sujis mundo pensou um pouco e respondeu. Claro. Vou cooperar sim. Que bom que existem pessoas como vocês. Educadas, boas, conscientes. Obrigada por me lembrarem. As crianças ficaram felizes porque acharam que tinham conseguido convencer os sujis. Mas ele era muito inteligente, mentiroso e frio. Ele sabia que se fingisse que ia aceitar os conselhos e prometesse só fazer boas ações, as crianças largariam do seu pé. Por isso, disse que ia mudar. Um dia, sujis seguiu o caminhão de lixo até o lixão. Convenceu o cansado caminhoneiro que podia ajudá-lo, dirigindo o caminhão enquanto ele descansava um pouco. O caminhoneiro aceitou e deixou o sujis dirigir. Quando voltaram ao lixão à noite, o caminhoneiro já havia dormido e sujis aproveitou para recolher grande parte do lixo que havia no lixão e levar para dentro do caminhão. Ele voltou para a cidade e começou a jogar o lixo do caminhão pelas ruas. E voltava toda hora ao lixão para pegar mais lixo e espalhar-o pelas ruas. Ao final da noite, as ruas da cidade de limpieza estavam infestadas de sujeira. Sujis acordou o caminhoneiro e levou-o para casa, sem que este soubesse de nada que estava acontecendo. No dia seguinte, choveu muito e a água não tinha mais para onde escorrer, porque os bueiros da rua estavam entupidos com lixo. Então, a água subiu muito e inundou várias casas. Quando as crianças souberam que a enchente tinha sido provocada pelo entupimento dos bueiros, depois que Sujis trouxe o lixo do lixão para a cidade, elas ficaram muito revoltadas e foram então procurá-lo. Sujis, você sabia que o lixo podia causar enchentes? Você sabia que ele entope os bueiros? Por favor, senhor, nós da comunidade não queremos enchentes nem entupimentos de bueiros. Sujis, nunca faça uma coisa que você sabe que pode prejudicar as pessoas. E principalmente você. Eu não quero morrer com leptospirose ou coisas assim por sua causa ou das pessoas que só jogam lixo na rua. O senhor não podia fazer isso. Está poluindo o meio ambiente. Um dia, a natureza lhe dará o troco. Sujis, não faça isso porque vai estragar na natureza. Você não pensa no futuro das crianças? No meu futuro, quando eu crescer, o mundo estará cheio de lixo por sua causa e de muitas outras pessoas. O mundo ficará sujo. Você quer que no futuro as pessoas morram com esse cheiro horrível de lixo? Sua sujeira magoa todos nós. Mas se você parar com essa poluição, se parar de sujar o planeta, todos irão gostar de você. E o futuro das crianças será melhor. Todos ficarão felizes. Você não sabia disso? Sujis ficou envergonhado com a bronca que levou das crianças. Mas não disse-se nadinha para elas. Naquela noite, ele foi deitar, ó, impressionado com a indignação que a sua atitude tinha despertado na cidade e acarrabou tendo um pesadelo. Sonhou que, de tanto sujar as ruas, toda a camada de ozônio que cobre a terra tinha desaparecido e os raios ultravioletas invadiram a sua casa. Ele morreu com o corpo todo derretido. A sua família ficou triste quando soube da notícia. Mas depois ficou feliz porque ele sujava muito as ruas. Sujis acordou muito assustado e começou a se perguntar se as crianças não tinham razão. Depois de refletir sobre o prejuízo que ele causou à população da cidade, pois muitas pessoas pobres perderam seus móveis e eletrodomésticos com aquela enchente. Suji resolveu mudar seu comportamento e foi procurar as crianças. Ao encontrá-las, ele disse Tudo bem. Vocês estão certas. Devemos respeitar o ambiente. Eu prometo mudar e cuidar de mim mesmo e da natureza. Não vou mais maltratar os animais, ou os cachorros, gatos e os outros animais. Nem queimar árvores ou sujar a cidade. A partir daquele dia, ele começou a cuidar de todos os animaizinhos. Não jogou mais lixo na terra nem no mar e passou a limpar a cidade. Depois, fez muitas coisas legais. As crianças ficaram muito felizes e não se cansaram de dizer Muito bem, Sujismundo! Bom, essa historinha que a Pró acabou de ler, ela foi escrita com a ajuda dos seguintes alunos da turminha do MPF. Não é isso? Bom, essas crianças, eles ajudaram, né, a construir o texto. Percebam que dentro do texto tem alguns pequenos errinhos na escrita, um pequenos errinhos aí com relação à pontuação que a Pró pediu que vocês olhassem. Não foi isso? Pronto. Bom, vocês conseguiram durante a contação dessa história de Sujismundo observar tudo que a Pró pediu? Bom, que tal agora você, né, construir a sua história e usar todos os sinais de pontuação que aprendeu? Percebam, né, que aqui, olha só, vou até voltar aqui pra vocês, que as crianças, tem, ó, crianças de todas as idades, criança de 13 anos, criança de, ó, adolescente já com 15, com 10, com 5 anos, 8, 11, tenham pessoas com 20 anos, 10 anos, então, o que a Pró quer mostrar pra vocês? Que basta ter o quê? Criatividade para que vocês consigam, né, construir o texto de vocês. Tentem narrar aí agora, fazer uma narrativa, uma contação de história, escrever uma historinha ilustre, deixe bem bonita, com o nosso tema da semana, a preservação do meio ambiente, a preservação dos nossos espaços públicos, certo? E, depois que vocês fizerem tudo isso, marquem a Seduc no Instagram, porque Anderson e a Pró Maria ficam curiosos pra saber da produção de vocês. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, nossa aula de linguagem fica por aqui, né, eu espero que vocês tenham gostado bastante aí dessa história, e os nossos recadinhos, Anderson. Lava uma mão, lava outra, usem álcool em gel, e usem o quê? Máscara. Se protejam, tá? Pratique o distanciamento social. Fiquem bem guardadinhos para que em breve a gente possa se encontrar mais uma vez e dar aquele abraço bem apertado. Beijo aí de Pró Maria e de Anderson para vocês. Legenda Adriana Zanotto